Bom, eu vou falar sobre os números emergenciais. Então temos o número 190, o número 192 e o número 193. Todos eles são gratuitos e não é necessário discar 9090 antes de colocar os números. O número 190 é para casos de roubo, furto e etc, porque é o número da polícia. 192 é o número do SAMU para ocorrências de caso clínico. Como podemos ver ali, chegou a viatura do SAMU ali, 192. E ela vem com o enfermeiro, a cirurgia de enfermagem e mais o motorista. Também temos o 193, que é o número dos bombeiros, como podemos ver aqui. O carro dos bombeiros, espera, vem aqui por favor, tem o número aqui, ó. O carro aqui, ó, o 193, coisa bonita. O número dos bombeiros é usado para caso de ocorrências de incêndio, que seja exigido o uso de água, e para caso de emergências de batida de carro, etc. Que seja necessário o uso de ferramentas ou o uso físico. E é isso, pessoal. Eu falei um pouco dos números e... acabou.